Vamos continuar com os estudos do livro de Juízes e hoje vamos estudar acerca de Eud e Sangar. Eud foi o segundo juiz, já falamos que o primeiro juiz foi o Oteniel, o segundo juiz é Eud e o terceiro é o Sangar. A história desses dois juízes se encontra em Juízes capítulo 3, a partir do versículo 12 a versículo 31. Vamos ler juntos, ele diz que novamente os filhos de Israel reclamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eud, o homem canhoto, filho do Benjamim Tajera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglom, rei do Moab. Já não estão cansados de ouvir esta palavra novamente ou de novo ou mais uma vez? Continuarão a ouvir esta palavra repetida às vezes, de novo, de novo, de novo, através de todo o livro de Juízes. Para nós não ter aquele grande peso porque estamos a ouvir isto, mas realmente é isto que aconteceu. É inacreditável, mas a palavra de novo em hebraico significa acrescentar ou piorar a situação. Não é que eles estão a fazer a mesma coisa de novo, mas a ênfase é de que o pecado deles está piorando cada vez mais e usam esta palavra para dizer mais uma vez. Desta vez, qual era o problema? No versículo 12 começa a relatar, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e por isso o Senhor deu a Eglom, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas, com os amalequitas, Eglom veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglom, rei de Moab, durante 18 anos. Lembra-se da última vez, Kuzan Ramazetim, quantos anos ele dominou sobre Israel? 8 anos. E desta vez, a situação prolongou-se para 18 anos. Por que acha que isso aconteceu? É provável que queria-se que eles reestabelecessem os seus sentidos e considerassem o mal de suas ações. Desta vez, estamos a ter um novo problema. Na vez passada, era um outro tipo de problema, era um rei diferente, agora é o rei de Moab. E lemos em Gênesis, esses são descendentes de Ismael e descendentes de Isaú. Eles estão a conduzir vidas dúpias. Quer dizer, eles vivem naquilo que apenas nós cremos em Deus, mas conduzem uma vida não agradável diante de Deus. Eles nem estavam tão envergonhados, sabe? Porque esta é uma total vergonha. Por que era algo de grande vergonha? Porque, como povo de Deus, estes deveriam ser exemplos de um povo protegido pelo próprio Deus. Deveriam ter vergonha de serem dominados, governados pelas nações de classe muito baixas espiritualmente. Estas são as nações que Deus estritamente falou que não poderiam entrar na assembleia do seu povo. Poderemos ler em Deuteronômio capítulo 23, versículo 3. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a décima geração, poderá entrar na assembleia do Senhor. Estes amonitas e moabitas foram o povo que foi amalçoado por Deus e ele decretou que eles não entrariam na assembleia do seu povo. Mas o que acontece agora é que Israel está sendo dominado por esses povos. Que grande vergonha! Enzo do capítulo 17, versículo 13 a 14. E Josué derretou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Essas são as pessoas amaldiçoadas por Deus para que não entrassem na assembleia de Deus. Mas o que está acontecendo agora é que eles estão a dominar sobre Israel. Estas mesmas pessoas que Deus disse reerradicar da face do céu já estão a dominar sobre Israel. Que grande vergonha! Essas pessoas são descendentes de Isaú e Israel é descendente de Jacó. Acerca desde Deus havia dito que o seu irmão mais velho iria servir o irmão mais novo. Mas o que é que acontecia aqui já era ao contrário. Então qual é a promessa que recebemos nós em dia? É que nós iríamos dominar sobre o mundo, iríamos derrotar e subjugar o inimigo. Mas o que está acontecendo hoje em dia? O inimigo está nos perseguindo, está nos aterrorizando de lá e acolá. O que é que diz em Juízo capítulo 3, versículo 13? Diz que conseguindo uma aliança com os amonites e com os amalequitas, Eglom veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Qual era a cidade das Palmeiras? Vamos voltar para Deuteronômio 34, versículo 3. O Negebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. Qual era a cidade das Palmeiras? É Jericó. O que era de tão significante acerca de Jericó? Jericó foi a primeira conquista de Israel. Deus havia falado para que se destruísse tudo em Jericó e fizesse com que este fosse memorial de grande vitória que Deus deu a Israel. Lembra que em Jericó havia um grande muro. Eles tiveram que rodear por sete dias e tiveram que aclamar o nome do Senhor e fazer o barulho santo para que os muros caíssem. E era um sinal do poder de Deus a favor de Israel. Era uma cidade muito significativa. Israel havia destruído Amalek e o que já estava a acontecer agora é que eles estavam a restaurar Jericó, estavam a restaurar Amalek. O que se tem a dizer a série de nós hoje em dia? Quando eu recebi a Jesus, eu venci o Amalek, venci aquele tipo de pecado, mas agora está voltando pouco a pouco e me dominando. Será que tem esse tipo de problema ressurgindo na sua vida? Eu creio em Jesus e está me dando vitória sempre. E não estou tendo essas recaídas. Glória a Deus. Muitas das vezes os pastores se deparam com pessoas que vêm ter com eles um certo tipo de problema. E eles querem que se resolvam esses problemas sem se entrar naquilo que foi a raiz ou a causa do problema. Pastor, tenho esse tipo de problema. Por favor, pode orar por mim. Sim, mas há necessidade de se investigar, pesquisar acerca daquilo que foi a fonte do problema. Não podemos parar, não apenas orar pelo problema. Temos que entrar um pouco a fundo. Por exemplo, alguém vai chegar e dizer, tenho o problema do meu pescoço aqui. Tem que procurar saber como é que começou. Por exemplo, alguém tem problemas de coluna e não é ajudado acerca do que estaria a fazer para se causar esse tipo de problema. Vai-se orar ou vai-se ajudar ela a sair do problema. Mas o problema será recorrente porque não se foi a raiz do problema. Tem que se dar conselhos tipo, se tem problemas de coluna, é porque talvez está sentado numa cadeira por longo tempo. E se tem necessidade de sentar numa cadeira por muito tempo, deve fazer diferentes tipos de posturas na cadeira. Ou de 30 ou 1 hora de tempo, deve levantar e caminhar um bocado. Quando tinha esses problemas de coluna, fui ter com o médico, ele disse que não precisa de medicamento para isso. Você é muito jovem para ter esse tipo de problema, para medicar esse tipo de problema. O que você deve fazer é porque senta muito tempo. Então, deve, durante um estágio de tempo, levantar e caminhar um bocado. O que acontece para muita gente é que não querem mudar a forma de viver. Não querem mudar as suas vidas, mas querem com que os problemas sejam resolvidos. O que acontece é que o problema torna-se recorrente e também torna-se um problema maior. Vai notar que quando resolve o problema de pescoço, então tem um problema de coluna. Resolve o problema de coluna, tem outro problema que surge. Isso significa que a fonte de problemas não foi resolvida. Consegue entender o que estou a tentar esclarecer aqui? Isso é por causa disso que o povo de Israel estava sofrendo no tempo dos juízes. Estavam a tentar resolver o problema superficialmente. Resolvendo o problema dali, surgindo aquele de lá, resolvendo o de lá, surgindo o outro de acolá. O que acontecia é que Deus levantava o juiz à resposta ao clamor de Israel. E o juiz, por um tempo, resolvia a situação, mas depois do juiz morrer, eles voltavam para a mesmíssima ou pior situação. Então, eu poderia ver que o juízo e o castigo eram recorrentes aqui e mais frequente. Eles continuavam a viver como israelitas ou povo de Deus, mas guiavam os seus afazeres, seu estilo de vida, inhando no mundo do viver das nações ao seu redor ou de uma perspectiva mundana. Consegue ver onde surgia o problema. Então, eles conduciam um estilo de vida mundana, sendo o povo de Deus. É por isso que eram frequentes esse tipo de problemas, eram frequentes esse tipo de aflições, eram frequentes esse tipo de sofrimento. Eles, sabe, é doloroso falar isso do povo de Deus, mas eles adoravam Abar e Asteroth. Eles não falavam claramente ou abertamente que era isso que eles estavam a fazer. Mas, nos olhos de Deus, o seu modo de viver, o seu comportamento, mostravam que eles estavam adorando Abar e Asteroth. A questão seria hoje, o que diríamos ser, crer no Abar e Asteroth? Será que Abar e Asteroth ainda existem hoje em dia? A verdadeira questão seria, o que esses deuses proporcionavam? Mostra lá que eram deuses da prosperidade. Então, poderíamos equivaler isso ao dinheiro para hoje em dia. Pessoas estão todas atrás do dinheiro. Muita gente vão dizer, eu creio em Deus, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, mas olhar para o seu estilo de vida, está claro que eles estão em adoração para estes ídolos. Alguns pastores caem nesta armadilha, mas é algo que deve-se pensar, algo que deve-se prestar atenção. Então, quando a situação é assim, o que deve fazer? Deve se rearguer, deve se rearguer, deve levantar-se e aceitar com que a graça do Senhor te ajude. Aceitar com que o poder de Deus, a força do Senhor te ajude a conseguir vencer este tipo de cobiça, este tipo de concupiscência e curar, alimentar a sua mente, alimentar aquilo que é o seu coração, a palavra. É assim que vai conseguir mudar. Vamos dizer que tem duas forças nos puxando de lá a colar. Essa força carnal e esta força espiritual. O que acontece é que, qual é em que nós nos inclinamos demais? É como as duas leis que operam no mundo. Temos a lei da gravidade que está operando, outra lei que está operando. Se a outra for mais grande, nós, por exemplo, se a lei da gravidade for mais grande que a outra lei, nós não vamos conseguir nos levantar. Mas se a lei da gravidade for subjugada por outra, nós vamos ter que ascender como Elias ou Enoque. Então, é o equilíbrio. Então, isso quer dizer, se nos permitir que a força espiritual seja mais grande, nós seremos arrancados da força do pecado. A nossa consciência nos fala, nós temos que ser forte e nos entregar a Deus. É isso que nós queremos no nosso coração. Mas qual é a inclinação? Somos puxados pela cobiça para nos inclinarmos à carne. O problema é que nós não colaboramos com o Espírito. Muitas vezes estou falando de nós todos, incluindo-me a mim mesmo. Muitas vezes a situação de querer mais o dinheiro sobe e nós tendemos a persegui-lo de uma forma inconsciente. Muitas vezes estamos a servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Nós dissemos que estamos a tentar ganhar dinheiro para que o pensamento, quando estamos a pedir, não, é para que Deus eu possa colaborar na sua obra, na igreja, nas missões, no evangelismo, naquilo mais aquilo. Mas quando chega o dinheiro, não, este é meu dinheiro. Este é meu dinheiro. Então, gastamos toda a nossa vida buscando o dinheiro. E muitas vezes o que acontece é que esgotamos nossas vidas só em encontrar. Encontramos que não tivemos o tempo de servir a Deus. Nem conseguimos o dinheiro que nos distraiu a esta nossa busca de Deus. Se perguntar qual é o maior problema que está causando divisões na igreja, aí de notar que é administração de finanças, dinheiro. O que faz com que outros saiam da igreja é porque talvez vejam que entra mais dinheiro e que não temos controle, se eu tivesse minha própria igreja, teria controle de muito mais dinheiro sozinho. Há de ver que muitas das pessoas que falam de dinheiro, você dá disso. Ah, ah, no tempo da oferta, ele anda a se esquivar pela multidão. E pensa, ah, o pastor não me vê. Não, não é questão de pastor te ver ou não. É questão do coração. Deus que abençoa os dízimos, que abençoa as ofertas, é ele que vê quem dá e quem não dá. Em muitas das parábolas, muitos concordam que 50%, eu diria, um quarto, ou seja, um terço das parábolas, Jesus está falando de dinheiro nas suas parábolas. E ele dizia, onde está o teu dinheiro, é lá onde está o teu coração. O teu coração se encontra onde está o teu dinheiro. Será que em falar isto, Jesus estava a nos dizer que ele precisa do nosso dinheiro, necessita do nosso dinheiro? Jesus é Deus que tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa. Mas ele queria nos fazer entender que o problema que os antigos estavam enfrentando de adorar a Baal e a Asterod. Por nós perseguirmos o dinheiro, estamos caindo nas mesmas ciladas. Estamos caindo na adoração desses ídolos de alguma forma. Mesmo não estar consciente do que estamos fazendo. Em uma das epístolas, Paulo chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O que acontece no nosso coração quando chega o tempo de dar os dízimos, de dar a oferta de ação de graça e de dar a oferta normal? O que é que sobe lá no nosso coração? O que é que o nosso coração diz quando chega esse tempo de dar na casa de Deus? Ou a favor da causa do evangelho do Senhor? Em Israel, paga-se impostos como cidadão, impostos que ajudam o Ministério Militar, ajuda o Ministério da Defesa, impostos como cidadão do país e vários tipos de impostos. E na igreja, como igreja em si, tem se estabelecido a oferta de dízimos, a oferta de ação de graça e a oferta voluntária. Estes são tipos de assuntos que são muito sensíveis ao tocá-los. Existem pessoas que vão dizer que esse assunto de dar dízimos é o assunto do Antigo Testamento, mas é o próprio Jesus que toca o assunto de dízimos. Jesus enfatizou a necessidade de dar na casa de Deus e chegar a bendizer àquela mulher que deu tudo quanto tinha, fazendo entender que o coração de dar na casa de Deus é algo louvável diante de Deus. E quando Jesus tocou o assunto do dízimo, não estava a dar limite de que a partir de agora não se pode dar o dízimo. Estava a dizer, devemos dar o nosso dízimo e fazer com que as nossas vidas, o nosso estilo de vida, coadune com a nossa religiosidade. Não apenas porque eu tenho dinheiro, posso viver da forma que eu quiser e vou substituir aqueles meus escorregadios ou aquela vida pecaminosa que eu estou a conduzir por dar. Então, Jesus estava a dizer, não dê apenas dízimos em dinheiro, mas também sejam pessoas justas, sejam pessoas íntegras, sejam pessoas honestas. Que isso combine com o vosso doar na casa de Deus. E há pessoas que estão a usar essas escrituras para dar uma má interpretação do mundo, a dar desculpa à sua ganância, à sua avareza e dizer que Jesus não falou o dízimo. Jesus não incentivou o dízimo. É uma mentira que vem do fundo do inferno para desviar os filhos de Deus, para fazer com que os filhos de Deus adorem mais a mamãe, a mamãe do que o próprio Senhor Jesus. Não é Deus que está te fazer entender, que está te abrir os olhos, de fazer entender que não há necessidade de dar na casa de Deus. É Deus que encoraja as pessoas a doar na sua casa. É Deus que encoraja as pessoas a entregar o que eles têm a favor da casa do Senhor. É Deus que incentiva as pessoas a dar a favor da obra do seu evangelho, a favor da causa do reino de Deus. É o Espírito Santo que está falando contigo quando sente uma motivação, um despertar, uma percepção no seu coração para doar alguma coisa a favor da causa do reino de Deus. Só Deus pode te abrir o coração para doar as missões. Só Deus pode te abrir o coração para doar a programas de evangelização, programas de cruzadas. É Deus que vai falar contigo para dar a favor do programa, projeto de construção da igreja, de compra de artefatos que tenham a ver com aquilo que é a edificação do templo de Deus. Pois, usando para as escrituras, está claro que Deus nos deu apenas a nona parte. Dentre dez coisas, nove pertencem a nós e Deus nos abençoa ao usar. Apenas se nos levarmos àquela décima parte, devolver no seu tempo, dar aos seus servos, entregar no lugar em que ele exigiu que se encontrasse. É de Deus pagar os nossos dízimos. Eles dizem, eu não vou dar meu dízimo na igreja, vou usar o meu dízimo para doar para orfanatos, doar para aqueles que são projetos ou fundações de caridade. Não, 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 não é isso que deve fazer. A tua responsabilidade é trazer o dízimo na igreja. Se quer fazer isso à parte, leva dentro daqueles 90% e contribua para isso. O uso dos dízimos e oferta cabem aos trabalhadores, aos líderes da igreja local. Outro problema que surge quanto aos dízimos é queremos ter o coração de controlar como é que são usados. Queremos controlar quem está a usar. Mas, no princípio, nunca foi assim. Deus deixou a autoridade e a responsabilidade do uso nos líderes do templo. A nossa responsabilidade é de trazer os dízimos. É dar a Deus. Para nós deixarmos na cesta da igreja, na conta da igreja, aí termina a nossa responsabilidade. Esses que vão usar esses dízimos serão responsabilizados pelo Senhor como é que eles usaram os tais dízimos e oferta. Nós devemos cumprir com a nossa parte e deixar que esses foram responsabilizados com esses assuntos. Deus lhes responsabiliza em como eles investem ou usam esses fundos. Estou intencionalmente tocando neste assunto porque é de tamanha importância. Está afetando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Está afetando a nossa vida cristã. E estamos voltando, de alguma forma, no período de juízes e a sofrer as mesmas consequências. É que poderá notar que essas coisas estão operando contra a sua vida. É quando você tenta resolver isto e parece que, sem passar muitos passos, surge uma coisa idêntica a te atormentar. Ou a situação torna-se recorrente na sua vida. Não é por causa de não orar, não é por causa de não ler a Bíblia. Às vezes, é porque estamos afasar, estamos afasar naquilo que tem a ver com os dízimos nas nossas vidas. E não estamos a pensar, ah, é aquele feiticeiro, é o tal fulano. Nada. Somos nós que estamos a entregar nas mãos dos inimigos. Quando lemos estas coisas na Bíblia, nós pensamos, essas pessoas que viram Deus abrir o mar vermelho, viram todos os milagres de Deus, como é que eles voltaram a reclamar, a resmungar, a murmurar contra Deus? Será que você pensa que, quando vê Deus separado, nunca mais vai se reclamar contra Deus? Não! Porque isso é do coração. O Espírito do mundo faz com que nos esqueçamos das obras de Deus. O Espírito do mundo causa com que nos esqueçamos dos atos poderosos de Deus. A questão é, por quanto tempo o Israel viu esse grande milagre da abertura do caminho do mar vermelho e o tempo que eles começaram a murmurar? Apenas só levou três dias. Três dias. Então, a questão é, por que o Israel esteve a murmurar? Não porque viu grandes milagres? Não. É apenas por causa de questões básicas da vida. E, em outras palavras, por causa de mamão, se você ver alguém morto a voltar à vida, será que é isso que vai melhorar sua vida? Este era o problema de Israel. Querer satisfazer-se a si mesmo, não se importar com as obras de Deus. O objetivo era fazer com que eles cresçam mais em Deus, através das obras poderosas que Ele efetuou. Mas o que acontecia por um espaço muito pouco de tempo era o contrário. Se olhar a quem é juiz, verá que cada juiz teve uma experiência miraculosa. Um testemunho grande de milagres de Deus. Mas, mesmo assim, o que aconteceu em Israel, durante um pouco de tempo, eles se esqueciam de tudo. E voltavam para trás. Voltavam na mesma situação. Então, além de colocar sua fé na providência de Deus, eles colocavam a sua preocupação nas coisas básicas da vida. Ah, eu não tenho comida. Eu não tenho água. São coisas que o inimigo levanta contra nós hoje em dia. Todos experimentamos isso. Ele faz-nos duvidar do amor e da providência de Deus. Ele faz-nos duvidar de quão bom Deus é e quão importantes nós somos para que Ele tome conta de nós. Irmãos, o objetivo é afastar a nossa mente, o nosso coração, na bondade de Deus. É nos afastar do próprio Deus. Ele não é porque o inimigo quer nos dar o melhor. Não. Ele quer nos fazer entender que Deus não tem nada de melhor para nos dar, apenas para nos afastar de Deus. Temos que entender que neste mundo não há nada que o inimigo possa nos providenciar para fortalecer a nossa fé. Porque os nossos argumentos são, ah, aquilo, mas aquilo, como é que vamos sair disto? Como é que vamos sair disto? As escrituras já colocaram isso na clareza. O justo viverá da fé. Temos que ter uma confiança contínua no nosso Deus. Temos que ter uma confiança contínua naquele que é criador do universo. Temos que ter uma confiança contínua naquele que nos deu o seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que fez com que este Jesus morresse por nós. Ele diz que pode nos dar tudo o que nós necessitamos. Ele é capaz de providenciar acima de tudo, abundantemente, através de Cristo Jesus para as nossas vidas. O importante é nós termos esta fé em Deus. Não aceitar levantar desculpas de como agora estamos a passar mal. Não aceitar levantar murmurações. Não aceitar trazermos argumentos contra aquilo que parece ser ou aparente ser Deus ter nos deixado. Vamos orar para que Deus nos traga a solução também. Qual é a solução que Deus deu? Deu o Ehud. Ehud o que significa? Significa união ou aquele que une. Quem era o Ehud? Ehud era um homem da tribo de Benjamim. Em 1 Samuel 9, versículo 21, a Bíblia diz, Saúl respondeu, acaso não sou eu um Benjamita da menor das tribos de Israel e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que então está-me dizendo tudo isso? Este homem era canhoto. Significa que a sua mão direita não era tão forte para ser usada. E ele deveria usar a mão esquerda. Então era um homem canhoto. E Deus usou este homem para livrar Israel de Amon, Amalequitas e Moabitas. E eles tinham sido subjugados por estas três nações, por quantos anos? Dezoito anos. Se Deus tivesse que livrar Israel de uma subjugação ou de uma escravidão de dezoito anos, Que tipo de pessoa você acha que Deus poderia usar? Talvez chamar alguém que tivesse noções de guerra. Um general do exército, um super coronel, um capitão XXX para derrotar esse tipo de potência. Não é isso que te veria em mente. Um homem que é estratégico, tem estratégias de guerra. Tem uma experiência. Mas o que acontece é que ele escolhe um homem que é um canhoto. Uma pessoa cuja mão direita não funcionava bem. Só tinha apenas uma mão que bem funcionava. Isso nos mostra que Deus pode usar qualquer coisa para cumprir os seus propósitos. Ele tem poder suficiente. Vamos ver o relato das escrituras de hoje, capítulo 3, versículo 14 a 15. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglom, rei de Moab, durante dezoito anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Ehud. O homem canhoto, filho de Benjamita, Ger. Os israelitas o enviaram com um pagamento de tributos a Eglom, rei de Moab. Ehud havia feito uma espada de dois gumes de 45 centímetros de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita debaixo da roupa. Veja aqui, parecia um homem coxo, de outra forma, mas para libertar Israel de uma potência tão grande assim. Você não pensaria num homem completo? Mas, sabe, são planos de Deus. Apenas um canhoto com uma espada para livrar homens. É algo que não poderia subir nos nossos corações. Não é à toa a palavra que diz, os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são caminhos de Deus. E enviam este homem para trazer o imposto. Era uma pessoa que não se poderia desconfiar. Uma pessoa muito fraca. Não se pode desconfiar de um curso para fazer alguma coisa. Quer dizer, Deus usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o versículo 17 diz, ele entregou o tributo a Eglom, rei de Moab, o homem muito gordo. Em seguida, Eud mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Jigal, ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, Ori. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eud aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de Verão e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eud estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com alame e, como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então, Eud saiu para o porto, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram, ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eud escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, os israelitas disseram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me. Ordenou-se, o senhor entregou Moab, o inimigo de vocês, suas mãos. Eles seguirem e tomaram-se no lugar de passagem de Jordão, que ele levava a Moab, e não deixaram ninguém atravessar. Naquela ocasião, mataram-se dez mil Moabites, todos eles fortes, vigorosos, nem um homem só escapou. Naquele dia, Moab foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante oitenta anos. Esta é a história de Eud. E cada juiz aqui tem uma história bem engraçada. E ficarão bem animados em estudarmos os juízes. Eud estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com alame. E como não tirou a espada, a gordura voltou a fechar sobre ele. Não, não tinha como retirar a barriga do homem. Fechou a espada. A questão é, por que Eud fez esta libertação secretamente? Foi matar o rei secretamente. Por que não disse, vamos nos levantar, eu e você vamos lutar aqui, face to face. Ele teve que fazer isto secretamente. Isto tem a ver com a percepção dos meios, como Deus quer que você opere. Não basta ouvir o que você deve fazer. É muito importante saber como você deve fazer o que você precisa fazer. Há homens fortes em Israel. Por que Deus não usou esses homens fortes para trazer esta libertação? E trouxe através de um homem canhão. Voltamos naquele assunto de que Deus quer mostrar a sua força. Deus quer mostrar a sua força. Quer mostrar o seu poder. Deus não precisa de instrumentos sofisticados para trazer vitória. Não precisa de homens fortes para trazer vitória. Quando olhamos para Xangai, é apenas o único versículo. Diz que, depois de Eud, veio Xangar, filho de Anad, que matou 600 filisteus com uma aguizada de boas. Ele também libertou a Israel. Veja que este não era ninguém. Provavelmente ele era um camponês ou um pastor. Não era um guerreiro tão forte. Não era um guerreiro tão instruído. Era apenas um homem do campo. Mas Deus o usou para fazer um grande trabalho libertando a Israel. Trazendo a Israel na liberdade. Tirar a escravidão dos israelitas debaixo daquilo que eram os filisteus. Esta também é uma história. Uma obra de Deus. Imagina um camponês lutando com os soldados. Ele sozinho matou 600 filisteus. Apenas com uma aguizada de boas. Não tinha nenhuma espada. Olhando para a história, os filisteus eram os grandes ferreiros da época. Quer dizer, eles traziam aquilo material de guerra. Eles construíam materiais de guerra. Mas encontra-se com um sangar. Um camponês ou um pastor. Apenas com uma aguizada de boas. Luta e mata 600 deles. E liberta Israel. Ele está dizendo que vocês tiveram debaixo do julgo desses homens 18 anos. Por apenas um custo, eu posso vos libertar. Então, não é porque não tenho poder para que vocês estivessem debaixo deste homem por tantos anos. Não. Vocês estiveram subjugados debaixo do poder dos filisteus por tanto tempo. Mas apenas por uma aguizada de boas e um homem comum. Eu consigo trazer-lhes, restaurar-lhes a liberdade. Não preciso de soldados experientes para que eu possa libertar a vocês de Israel. Não preciso de pessoas, peritos de guerra para que possam manter vocês em liberdade. Não preciso de ajuda de ninguém para manter vocês em liberdade. Eu tenho capacidade. Mais uma vez, volta essa história de Deus usar as coisas insignificantes. De usar as coisas fracas. De usar as coisas sem valor para fazer grandes coisas. Ou seja, para confundir as que são fortes. Para confundir as que são sábias. Este é o operar do nosso Deus. É um Deus tão poderoso que pode usar qualquer coisa para alcançar os seus grandes objetivos. Em outras palavras, Deus está dizendo. Esse não é o vosso problema. A subjugação dos amonitas, dos filisteus, dos gibionistas. Esse não é realmente o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é vocês que se desviaram do caminho certo. Volte ao caminho certo. Aplanar os vossos caminhos. Façam as justas as vossas vidas de acordo com a palavra de Deus. Verão que todos esses pequenos problemas que vocês estão vendo irão desvanecer. Irão desaparecer. Não era apenas o Sangar que estava a defender a liberdade dos israelites. Com uma guilada diante de pessoas que têm instrumentos de guerra. Havia alguém por detrás de Sangar. E esse alguém é Deus. Só para mostrar a Israel que eu tenho o poder suficiente para manter vocês em liberdade. Enquanto vocês estiverem nas minhas mãos. Enquanto as vossas vidas se alinhar com a minha lei. Se alinhar com a minha palavra. Enquanto a vossa conduta glorifica-me a mim. Vocês experimentarão esse poder libertador de Deus. Vamos olhar para a primeira de Coríntios capítulo 1 versículo 27 a 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. As desprezadas e as que nada são. Para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie diante dele. Em 2 Coríntios capítulo 2 versículo 9 e 10 diz. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repose em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Nós somos exemplo vivo disso. Deus nos escolheu nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, para nos usar. Nos escolheu nas nossas necessidades e está a nos usar para fazer grandes coisas através das nossas vidas que parecem insignificantes para os outros. Deus nos escolheu para mostrar a sua força e poder. Porque se fosse por nós próprios, não poderíamos fazer o que estamos a fazer. Precisamos de quem? Do poder dele. Para que? Para que não possamos gloriar. Para no final, toda glória seja para ele. Veja Paulo o que diz. E por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Irmãos, não vamos desistir por causa dos problemas, desafios e dificuldades que enfrentamos. Precisamos apenas nos focalizarmos naquele que é capaz de remover os nossos problemas. Vamos orar nosso Deus, nosso Pai. E te agradecemos porque não somos super-heróis, mas o Senhor escolheu usar-nos a nós. E isso faz com que não possamos nos fortalecer em nós mesmos. Sabemos que não somos ricos o suficiente, mas queremos nos disponibilizar para o seu pleno uso, para que através de nós possamos alcançar os seus propósitos. Se pareçamos estar a ousar, ou uma mão esquerda, é o teu braço direito que faz com que tenhamos vitória, alcance. Pai, nos salve de toda opressão, opressão que é de anos. Confiamos no Senhor para que possa nos ajudar a sair delas. Ajuda-nos a resolver e dar raiz àquele problema. Ajuda-nos a ser protegido. Ajuda-nos a continuar protegido pelo Senhor. E pedimos todas essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.